E aí, pessoal, beleza? Hunters Alphanaria, bora ganhar milhões no GTA Online sem ter nada? Bora lá então, pessoal. Exatamente. Pessoal, esse método, eu posso até chamar ele de solo, né? Porque assim, você não precisa ter, além de você não precisar ter absolutamente nada, você não precisa ter nenhum amigo jogando no momento. Basta você iniciar esse método numa sala pública. E detalhe importante, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. Hoje, o que eu estou gravando é no início do mês de junho de 2022. Tem uma atualização nova no GTA Online, onde a Rockstar está dando três vezes o triplo de dinheiro e RP no modo adversário, zona de salto. Esse modo adversário é simplesmente demais. Mas, se você está vendo esse vídeo no futuro, e não estiver dando quatro vezes dinheiro e RP, vale a pena do mesmo jeito. Por quê? Você vai se divertir muito, pessoal. E você pode ser iniciante, está começando agora. Que é o caso dessa conta que eu estou aí, que é uma conta nova. Meu nível é baixo, mas dá para você ganhar muito dinheiro e RP, mesmo com nível baixo. E agora é o momento para você fazer muito dinheiro, subir de nível, mas principalmente ganhar muito dinheiro para comprar a nova DLC. Pessoal, dá para ganhar 40 mil por rodada, se você vencer a rodada. Detalhe importante, eu estava jogando aqui com os meus amigos do comando HuntersClan, e nós fizemos apenas duas rodadas. E com duas rodadas apenas, nós ganhamos mais de 120 mil. Olha que demais, pessoal. Já pensou você fazer isso umas 10 vezes por dia? 1 milhão e 200 mil? Tranquilo! Fácil, fácil, funcionando. Vai aumentar o seu tempo gasto no jogo. Não é glitch, não vai prejudicar a sua conta. E você vai juntar dinheiro 100% honesto e muito dinheiro para conseguir comprar a nova DLC. Quer fazer parte de algum comando HuntersClan? Então, eu vou te convidar a entrar no nosso Discord. O link do nosso Discord está na descrição desse vídeo. E lá você vai encontrar uma aba chamada Comandos. Você vai clicar nela, vai abrir um arquivo em PDF com as instruções, vai ler, vai fazer o que as instruções estão pedindo. E aí você vai solicitar para entrar no comando oficial que aparece lá. Fechou? Outra maneira de você entrar no comando HuntersClan é virando membro do canal, membro do clube no YouTube. Aí basta clicar embaixo do vídeo, no link que está lá. Seja membro no botão ou no link que está na descrição, seja membro para ver os benefícios e as condições. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Like no vídeo, então. Por favor, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se é inscrito, muito obrigado também. Um grande abraço. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal.